Amém-te um filho em vale, ó meu lindo amor Às vezes põe-se a chorar, ó meu lindo amor Ao meu lindo amor, ó meu lindo amor Não saber a sorte, ó meu lindo amor Que Deus tem para lhe dar Ó meu lindo amor, ó meu lindo amor Auro, cantei um menino, mas tão pequenino O pai quem será? É o centro da Rueira Que vai para a Figueira 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 Ao pé de uma fonte um dia, ó meu lindo amor Ó meu lindo amor Ó meu lindo amor Que a própria fonte corria Ó meu lindo amor Ó meu lindo bem Auro, cantei um menino, mas tão pequenino O pai quem será? É o centro da Rueira É o centro da Rueira Que vai para a Figueira Mais claro, cantei um menino Que vai para a Figueira Que vai para a Figueira E, ó meu lindo amor O amor é o centro da Rueira E o pai de criança vai estar em milhares.